A Polícia Civil do Piauí realizou na manhã desta quarta-feira a prisão de duas pessoas e o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão na cidade de Canto do Buriti e um mandado na cidade de Terezina. Entre os presos estão acusados de participar de um tiroteio. Bem, bem, bem! Ocorrido em dezembro de 2023, que resultou em dois mortos em um bar na cidade de Canto do Buriti. Chico Filho, o repórter... Hein? É ao vivo, é? Chico Filho, o homem sem medo. Ele mesmo, o príncipe seresteiro. Na semana ele é repórter. No final de semana ele canta nas boate, nos bar. Ele mesmo, seresteiro, da televisão do Piauí. Chico Filho, decola daí ao vivo, Chico! Cadê você, garoto? Olá, Beto Rego. Muito boa tarde mais uma vez. Boa tarde para você que está chegando agora, aqui no Balanço Geral, meio-dia. Olha, Beto e amigo telespectador, esse trabalho da polícia aconteceu, como você bem disse, dando cumprimento a seis mandados de busca e apreensão, além também de duas pessoas que foram presas durante esta operação, que foi encabeçada pela delegacia seccional de Canto do Buriti, com apoio do Draco. Beto e amigo telespectador, entre os presos, um dos dois, se trata de uma pessoa que participou de um tiroteio, ocorrido em 16 de dezembro do ano passado, na cidade de Canto do Buriti, onde criminosos invadiram Umbá. A ação, inclusive, foi gravada por uma câmera de segurança. Os bandidos tentavam matar um desafeto. Ele chegou, inclusive, a ser atingido pelos disparos, mas ele não morreu. Ainda vivo, ferido, ele procurou atendimento médico em uma cidade vizinha, onde ele acabou sendo preso, porque, inclusive, ele portava uma arma de fogo. Só que, Beto e amigo telespectador, infelizmente, dentro do tiroteio, duas outras pessoas que não tinham nada a ver com a história, mas estavam no Umbá, ou seja, no lugar errado e na hora errada. Essas duas pessoas, se tratando de um homem e de uma mulher, foram atingidas e acabaram morrendo. Beto e amigo telespectador, a polícia fez a prisão dessa pessoa diretamente envolvida com este crime, além de outra pessoa, em uma outra ocasião, situação que foi presa aqui na capital Terezina. Mais informações sobre esta ação da polícia, a gente acompanha agora na fala do delegado Vinícius, da seccional de Canto do Buriti. No ar, por favor. A delegacia seccional de Canto do Buriti deflagrou uma operação com apoio do Draco e do Bopaer. Foram realizados seis mandados de busca e apreensão e a realização de duas prisões preventivas. Prisões preventivas são relativas a um evento que aconteceu no dia 16 de dezembro de 2023, onde ocorreu a morte de duas pessoas e a tentativa de execução do alvo dos criminosos. Então, Beto e amigo telespectador, mais informações sobre este assunto e muitos outros assuntos, você pode estar acessando o portal de notícias a10mais.com e também acompanhar aqui na programação jornalística da TV Antena 10. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral Meio Dia, com você, Beto Rego. Boa tarde. Boa tarde, Chico. Valeu, meu irmão. Qualquer coisa, você volta a entrar ao vivo. com informações.